Alô, madrinha! Alô, bateria! Na bolinha de meia Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso devorar, ele busca no fundo É tão 10 que junto, todo estresse é miúdo É um ponto pra escorar quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se abala, come, mano, ele se põe de escudo Pronto, porque vi é mesmo a qualquer segundo É o ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo o cocó barroco em que aleijadinho era rei É presente dos deuses, rimos quantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo o cocó barroco em que aleijadinho era rei É presente dos deuses, rimos quantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas Cantam histórias lindas Samba que toca ainda Cambas desde cabina Classe Aruanda brinda Plantas, árvore e boringa Sabe um bamba, não flinda Campa no colo da vida E volta como o sol Cheio de luz e inspiração Rompendo a escuridão Quem divide o que tem Que vive pra sempre A gente humildemente lembra no refrão Assim ó Quem tem um amigo tem tudo Se o poço devorar ele busca no fundo É tão dez que junto Todo estresse é minuto É um ponto pra escorar quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come mano ele se põe de escudo Pronto porque vi é mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo O amigo é um mago do meigo abraço É mega fago abrigo em laço Oásis nas piores fases Quando soma o chão e as bases Quando tudo vai pro espaço Amigo é um mago do meigo abraço É mega fago é o abrigo em laço Oásis nas piores fases Quando soma o chão e as bases Quando tudo vai pro espaço Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo É isso meus amigos Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Tirando um monte de... Nessa quinta-feira fria em São Paulo O som esquenta Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come mano ele se põe de escudo Pronto porque vi é mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Valeu, 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 muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Música Música Obrigado.